Dig Play Fala galera do Youtube, sejam todos bem-vindos a 11ª edição do DigCast, o podcast do canal Dig Play Inicialmente me apresentando aqui quem vos fala é Heraldo, também conhecido como o Homem Barril Falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia E nessa 11ª edição teremos a companhia do próprio dono do canal Se apresenta aí pra galera aí, Diego Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um DigCast, aqui quem fala é o Diego Estamos de volta agora com um assunto bem legal, tenho certeza que vocês vão adorar Mas antes de introduzir o assunto, vamos chamar o convidado de sempre que já é mais do que da casa Kuguma, é contigo Fala aí galerinha do canal Dig Play, estamos aqui reunidos para fazer mais um DigCast E hoje também teremos aqui uma presença muito fantástica Que é do nosso grande amigo Juan Ou Dom Juanito, lá do canal Super Nostalgia Se chama aí Juan Dom Juanito aqui, muito obrigado aí pelo convite E vamos falar aí do melhor videogame de todos os tempos Seja muito bem-vindo ao DigCast, Juan Para uma edição totalmente especial para falar sobre o Super Nintendo Nada mais justo do que a gente convidar uma pessoa que gosta muito do Super Nintendo E que tem um canal praticamente voltado ali totalmente para o Super Nintendo Nessa 11ª edição a gente vai falar sobre os 25 anos do Super Nintendo A gente vai falar um pouco da nossa experiência na época Como foi em ter esse console As nossas experiências de locadora Os jogos que jogamos e adoramos E é isso aí, eu espero que vocês curtam essa 11ª edição do DigCast Então vamos lá galera Começar a nossa 11ª edição do DigCast Falando sobre o Super Nintendo Que mês passado completou 25 anos O Super Nintendo foi lançado primeiramente no Japão em 1990 E posteriormente em 1991 foi lançado nos Estados Unidos E no Brasil existe uma controvérsia que o Diego vai explicar um pouco aí Não é isso Diego? É, na verdade acontece O Super Nintendo foi lançado em 93 no Brasil O Nintendinho, ele foi lançado bem antes Ele foi lançado lá, acho que no Japão em 83 se não me engano Eu acho E aqui no Brasil oficialmente acho que ele foi lançado uns 12 ou 3 anos depois Mas ele veio fazer sucesso assim Ele veio se popularizar junto com o lançamento do Super Nintendo Então tem uma meio controvérsia aí A galera nunca sabe a data direito do lançamento do Super Nintendo Mas oficialmente o Super Nintendo foi lançado em 90 no Japão 91 na América e 93 aqui no Brasil Pois é, e na época até o Super Nintendo era uma coisa totalmente mágica E nosso convidado até hoje tem um Super Nintendo Que inclusive se eu não me engano veio do Paraguai Não foi isso, Juan? É, então O meu Super Nintendo Eu peguei ele praticamente no lançamento já Comecinha ali de 1992 E veio do Paraguai Tinha uma amiga nossa da família lá Que foi pro Paraguai e comprou umas muamba lá Aí minha mãe pediu pra ela trazer um videogame E ela trouxe o meu querido Super Nintendo Que funciona muito bem até hoje Ô Koguma A gente sabe que da comunidade game Praticamente não só dos nintendistas Mas também a comunidade game De um modo geral O Super Nintendo é um console assim muito querido E adorado por todos, né? Na sua opinião Porque muitas pessoas consideram que o Super Nintendo É o console É o melhor console de todos os tempos Eu creio que primeiramente pelo poder que a Nintendo tinha na época Então ela botou grandes exclusivos pro console E sem contar que a Nintendo tinha praticamente o apoio de 100% De qualquer uma third ali na época Fora os exclusivos como os Final Fantasy Enfim Tipo, era jogo bom pra qualquer tipo de gênero de jogo Seja esportes, seja luta, seja RPG Então era muito jogo bom De qualidade e superável Até hoje, assim Pra mim o Super Nintendo É o melhor console de todos os tempos O Super Nintendo O Super Nintendo que vendeu cerca de 50 milhões de unidades E bem antes do seu lançamento E durante o mesmo Ele veio com uma grande responsabilidade Porque ele veio pra substituir o Nintendium O Nintendium fez muita história, né? Praticamente salvou a indústria dos videogames E Diego, você chegou a ter o Super Nintendo na época? Ou você esteve lá pros anos 2000? Eu tive ele logo depois que ele saiu no Brasil Foi... Eu não lembro exatamente a data Porque eu era bem novo Sinceramente eu não lembro a data Mas eu tive o primeiro contato com o Super Nintendo Quando o meu vizinho, assim Eu morava na casa de baixo E o vizinho na casa de cima Esse vizinho, ele trouxe os Estados Unidos Ele tinha viajado pros Estados Unidos E quando ele voltou Ele trouxe o Super Nintendo Aí eu fiquei maravilhado Porque veio com o jogo do Peter Pan E veio com o Super Mario World, etc Vários jogos lá E eu fiquei maravilhado com aquilo Falei, caramba E eu tinha o Nintendo, né? Eu não tinha nem o Nintendo Eu tinha o High Top Game Que era um dos genéricos que existia, né? Do Nintendo E eu falei, caramba, que legal Pô, os gráficos são muito melhores do que o Nintendo Fiquei maravilhado E perturbei meu pai Até que um dia ele conseguiu comprar Eu não lembro exatamente o ano Mas Foi logo no início que saiu no Brasil Porque eu comprei Eu lembro que eu fui com o meu pai Foi na Casa de Vídeo, se eu não me engano É... Não sei se aí Na Casa de Vídeo tem no Brasil todo Mas aqui no Rio tem uma loja Que vende eletrodoméstico e tal E tinha... Na Casa de Vídeo tinha O Super Nintendo Aí eu comprei aquela caixa Que vem com o Super Mario World Que vem na capa E tal Vinha com a fita Nossa, eu levei aquela caixa Foi maravilhoso E, cara É o melhor videogame Pra mim é o melhor videogame Que eu tive E que eu experimentei até hoje Justamente pelo que o Guma falou Diversos jogos De diversos gêneros E tops Assim, sabe? Lógico que tinha que ter jogos lixão Mas Vários jogos tops Se você queria jogar um futebol top Jogos de ação RPG Tinha tudo ali À sua disposição Outra coisa engraçada De pirataria É... Que... O que acontece? O Nintendo Ele teve uma vida útil Muito grande Né? O Nintendinho E aqui no Brasil Ele foi muito pirateado Mas foi pirateado demais Né? Só que eu acho que Não influenciou tanto Assim como O Super Nintendo Talvez Porque A vida útil do Super Nintendo Foi menor do que a vida útil Do Nintendo Tipo O Nintendo teve a vida útil Do top Enquanto existia Super Nintendo Existia Nintendo ainda Então eu acho que Os clones que surgiram Do Nintendo Também É... Tiveram essa Essa popularidade Devido ao grande tempo Dele no mercado Entendo? Acho que a vida útil dele Foi muito estendida Sabe? Então deu Deu margens a ter Piratas no mercado Acho que esse foi um dos motivos De... De a gente ver tanta pirataria De console no Super Nintendo No Nintendo No Super Nintendo A gente não vê nada Agora Koguma Como foi que você conseguiu Adquirir o Super Nintendo Sendo que você mora No interior Do interior Do interior De São Paulo É, então Como o Barril já falou Realmente eu moro No interior Do interior Do interior Aquela cidade Que só tem um Pockstop Na cidade inteira Mas Aquela coisa Traumática Eu me apaixonei Pelo Super Nintendo Eu lembro quando Naquela época Que estourou As locadoras De games E foi ali Que eu conheci Pela primeira vez Lógico que não tinha Locador aqui Mas foi lá Quando eu passei As férias Passava férias De escola Na cidade Da minha avó Eu e o meu irmão Teve esse contato Com o locador E pronto E até que a gente Ficou fazendo a cabeça Do meu pai Pra comprar Comprar E uma vez Ele levou a gente Na loja Da Arapuã Nem existe mais Isso aí Eu lembro Eu lembro Eu lembro que ele Ele tava Ele tava até Meio receoso Sabe assim Nossa Será que eu gasto Com isso E eu lembro Cara Que ele perguntou Pra um cara Que tava saindo Da loja Já com o Super Nintendo Na sacola Ele falou E aí Como é que é Esse videogame O cara só falou assim Nossa Esse aqui é o melhor Videogame que tem Aí Ali ele comprou Na hora Tipo Se eu vesse Esse cara Hoje Eu falava Nossa Eu falava Cara Obrigado Por fazer Minha infância Feliz Foi muito emocionante Engraçado você falar Sobre lojas Arapuã Que o meu Super Nintendo Também foi adquirido Nas lojas Arapuã Dez vezes sem juros Eu acho que até hoje Meu pai tá pagando Esse Super Nintendo Que na época Foi caríssimo Mas valeu a pena Foi modelo baby Agora puxando o gancho Aqui de locadora Juan Eu lembro que Quando a gente gravou Lá O Coringa Cast A gente falou Um pouco Das aventuras Aí De locadora Porque não tem como A gente falar Sobre Super Nintendo E não falar De locadoras Que era uma febre Naquela época Do Super Nintendo E fala aí Um pouco pra galera Como era Pelo menos A experiência Das locadoras Aí na sua cidade Você que também De São Paulo É Eu sou de São Paulo Mas na minha época De moleque Eu também era do interior Mas não era o interior Do interior Do interior Era só interior A tecnologia já tava lá Tinha três Porque já tinha As locadoras É não Deve ter Não Deve ter umas dez Lá era o interior Mais avançado Ali O nosso Itu Onde tudo é grande Então Cara A locadora lá Eu tenho ótimas Lembranças Eu tinha conta Se eu não me engano Em três locadoras Quando eu não achava Um jogo Que eu queria Em uma Eu ia em outra E depois na outra Até eu achar Ou se tivesse Vários jogos Alugados em uma Eu ia na outra Pra ver o que tinha disponível Mas também Não só pra alugar Também pra jogar Aquela Uma hora lá Ou pra cerrar A hora de alguém Às vezes eu ia sem dinheiro Lá E ficava lá Eu era aquele rato De locadora mesmo Ficava direto Quando chegava alguém Ia jogar algum jogo Que eu sabia que era de dois E o cara tava sozinho Eu fazia de tudo Pra deixar O cara Essa parte você passar Isso aí eu te ensino E ficava lá direto E quando era pra alugar A fita A gente já madrugava Lá na sexta-feira Já ficava cedo Lá pra pegar Dois jogos Ou às vezes Três, quatro Dependendo da promoção Tinha que acampar mesmo Chegando perto Do fim de semana Dá até saudade Pra galera Que tá escutando O DigCast Que é Uma galera Mais nova Que não acompanha Os anos 90 As locadoras Em si Ele tinha um combo Que era Ou você podia Alugar fita Ou você podia Jogar O próprio jogo Que tinha lá Na locadora Então Como o Juan falou Normalmente A galera Sempre alugava A fita Nas sextas-feiras Porque na sexta-feira Você alugava Duas fitas Aí a fita Cada fita Que você alugava Ela tinha Um prazo De 24 horas Pra você entregar E como as locadoras Não funcionavam Dia de domingo Normalmente A gente alugava Duas fitas Na sexta-feira Então O prazo Era de 48 horas Como no domingo Não funcionava A gente Devolvia As fitas No caso Na segunda-feira Agora Diego Outra coisa Que eu tava Pensando aqui Agora Falando um pouco Ainda mais Sobre locadores Hoje em dia Quando a gente Quer comprar um jogo Quando a gente Não conhece um jogo A gente vai no Youtube A gente vai no Youtube Ver vídeo Ver análise A gente Ver as notas Lá Em alguns sites Confiáveis Só que naquela Nossa época Era totalmente diferente O único mecanismo Que a gente tinha Pra saber Se o jogo Era bom Era dois Ou você Ver alguém Na locadora Jogando esse jogo Ou seu colega Dizendo que o jogo É bom Ou então Você tinha que pegar A capa da fita Lá atrás da capa da fita Tinha algumas imagens Do jogo Que às vezes Dizia muita coisa Do que era o jogo Mas às vezes Também Enganava A rapaziada Não é isso Digno da Bahia É Nossa Quanta saudade Na época de locadora Meu Deus Eu tinha também Que nem o Juan falou Eu tinha várias Inscrições E várias locadoras Geralmente eu jogava Mais perto da minha casa Mas Era aquilo Quando eu não tinha a fita Que eu queria Ia pras outras Uma coisa interessante É que no Rio Funcionava diferente O pessoal Acho que era mais Malandro Mais 7 e 1 Porque as locadoras Aqui funcionavam sábado Só que elas funcionavam Até uma hora E a gente não tinha Um prazo de 24 horas Era tipo assim Alugou no dia Tem que devolver no dia seguinte Não importa a hora Aqui no Rio Era assim que funcionava Então se a gente Alugasse na sexta A gente era obrigado A devolver no sábado Porque a locadora Funcionava até uma hora Então aqui a gente Alugava no sábado Tipo 9 horas da manhã Quando a locadora abria A gente ia lá Alugava Porque aí no domingo Não funcionava Só entregava na segunda-feira A gente perdia um dia Pô Que eu podia ter nascido em São Paulo A gente alugava um dia a mais Nas locadoras Mas era isso mesmo Eu falei sobre isso Eu não sei Se foi aqui no podcast Se foi no Coringa No CoringaCast Não sei Mas a gente não tinha Essa tecnologia Que a gente tem hoje A gente não tinha o YouTube A gente não tinha o review Em blog A gente não tinha nada disso A gente não tinha os reviews De esses sites especializados Como é que a gente sabia Que o jogo era bom A gente ia na locadora E olhava a caixa Aí tinha a capa da frente Tinha a capa de trás Da caixa Se aquilo te interessasse Você alugava ou não Mas é como você falou Tinha várias pegadinhas Às vezes Não dizia nada do jogo ali Como eu falei Na outra Não sei se foi aqui No CoringaCast Mas enfim A capa do CoringaCast Ela tinha a Marley Na capa da frente Lançando a magia de fogo Sendo que a Marley Ela é de gelo no jogo Então Nem sempre a capa Dizia o que era do jogo A gente também podia ver revista Se você tivesse um amiguinho De banca de jornal Você podia pedir emprestado Lá pra poder ver a revista Mas era muito escasso E a locadora A gente vivia nela Trocando experiência Várias vezes Eu ia alugar fita Com um amigo meu O amigo meu falava Não pega essa fita não Porque ela não é boa Por causa disso Então quem tava jogando lá Mesmo te ajudava Cara O ambiente de locadora É um ambiente muito bom Como vocês já falaram Era pra alugar fita Era pra jogar os consoles Que tinha lá Às vezes eu ia pra locadora Só pra bater papo Com o pessoal que tava lá Sabe Então era muito legal Essa época de locadora Eu tenho muita saudade E é uma coisa que realmente Quem é da geração agora Nunca vai saber o que é Porque não existe mais locadora Até mesmo locadora de filme Como a Blockbuster Da vida Não vive mais Não consegue mais sustentar Com tanta Acessibilidade Que a internet trouxe pra gente Então Foi uma época boa Que infelizmente A geração atual Nunca vai saber o que é E na época da locadora Sempre tinha Aquela expectativa Da jornada Que você ia Até a locadora O que você iria encontrar Se o jogo que você Alogou semana passada Estaria lá Ou se teria algum jogo novo Sempre tinha uma história nova Se ninguém apagou O seu save Que eu tinha raiva Desses caras Que apagavam save Juan, não se entrega não Eu apagava Eu apagava Apagava o save Tudo Eu apagava Eu falava Eu aluguei o jogo O jogo é meu Eu apago o save Tudo Ô Coguma E na sua cidade Como é que funcionava O esquema de locadora Era Era nesse esquema Igual da minha cidade Da cidade de Juan Ou era nesse esquema Meio malandro Do Do Digno da Bahia Não, era no esquema Do Juan Que funcionava Mas você falou assim De viagens Marcantes Que tinha todo o processo Até a gente chegar Naquela locadora E eu lembro de uma vez Que eu e meu irmão Combinou de acordar Tipo seis e meia Para ir Pegar o primeiro lugar Ali na locadora Aquela fila Lá na porta Não adiantou nada A gente teve que marcar a hora Mesmo assim Eu lembro disso aí Ficou muito marcante Como eu tinha falado De sexta-feira A gente ia de sexta-feira Porque assim Eu tinha cedinho Na sexta Só que eu estudava De tarde Né Aí então Eu já ia cedo Logo para alugar As fit E quando o jogo Era bom Assim Né E putz Dava mó briga Lá em casa Porque eu não queria ir Para a escola Eu queria ficar jogando Videogame Quando o jogo Era bom Alguns jogos Que eu lembro Que eu faltei Foi Donkey Kong Donkey Kong Não tinha o que fazer Eu ia para a escola Quando eu conseguia alugar Quando veio também O Super Prestige Fighter 2 Também falei De jeito nenhum Cara Eu queria ficar aqui jogando Para a escola não E dava muita briga Lá em casa Por causa disso aí É Eu tive muita sorte também De depois Quando Quando abriu uma locadora Aqui em P1 Só que Não era Locadora Assim De marcar a hora Para jogar Tinha locadora mesmo De firma Essas coisas E o cara Uma vez Trouxe aqui Alguns jogos De Super Nintendo E tal E a locadora Era aqui na esquina De casa Então era diferente Só que O que me ajudou muito Assim É que Cara Sei lá Se eu tinha uns 20 Amigos aqui no circo Uns 15 tinha Super Nintendo Então era troca de fita Ali toda semana E assim Eu conheci muitos jogos Também Era muita gente Trocando fita E emprestando Então era Era legal Para caramba Vamos falar agora um pouco Sobre os jogos da época Do Super Nintendo Super Nintendo Como a gente falou aqui No começo do DigCast Que eu perguntei Ao Koguma Porque Muita gente considera Super Nintendo O melhor console De todos os tempos Eu acho que A sua biblioteca em si É responsável por ela Tudo bem que A época também A questão da nostalgia Isso tudo Influencia Na questão da galera Ter um carinho ali Totalmente especial Para o Super Nintendo Mas o Super Nintendo Se a gente for analisar Friamente Tinha Tinha E ainda tem Uma biblioteca Gigantesca De vários clássicos Eu lembro que Teve um podcast Que eu participei Com o Juan E a gente estava Comentando até sobre isso E o Juan Acho que fez até um vídeo Para falar sobre Top 100 Ou coisa assim do tipo E o Juan Teve meio que fazer Uma tabela Não foi isso Juan? Você tem que fazer Uma tabela Para Classificar Os jogos Foi no podcast Inclusive Eu pretendo começar Esse ano O Top 100 Do Super Nintendo Porque Eu queria fazer um top Com os melhores jogos Do Super Nintendo Só que eu falei Top 10 Vai ser complicado Porque Eu conheço muito mais De 10 jogos Que são bons Por exemplo O que eu falar Que ficou Em décimo Poderia ser o primeiro No top De muita gente Eu pensei Vou aumentar esse top Vou fazer um top 20 Eu falei Não mano Vai ficar faltando Muito jogo Aí eu fui pensando E cara Se bobear Passa do 100 ainda Aí eu fiz uma tabela Lá no Excel Dei nota Para todos os jogos Nota para gráfico Nota para jogabilidade Nota para música Nota que é o critério De desempate Que é o meu gosto Por aquele jogo Depois que eu fiz Toda a lista Aí eu fiz os filtros Lá ordenando De acordo com a importância De cada item Gráfico e tudo mais Eu tenho o meu top 100 Ranqueado lá E logo logo Eu começo A fazer o top 100 E começo a postar No canal Da parte de regressiva Do centésimo Até o primeiro O primeiro Não tem muita dúvida Muita gente já sabe Mas fazer o que Fica o mistério A Nintendo A Nintendo A Nintendo Nessa época Fez até uma Uma ótima jogada Meio para filtrar E para evitar O que tinha acontecido Na década passada Que foi o crash Dos gamers O crash O grande responsável Pelos crash Foi que teve vários jogos Muito ruins E acabou inflando A indústria dos videogames Então a Nintendo Como já tinha vivido Essa época Já tinha essa experiência A Nintendo fez uma jogada Muito Muito importante Não só para ela E principalmente Para a indústria Que foi A questão de Dar a classificação Qualidade De jogo Nintendo Tipo quando a Nintendo Vê que o jogo Realmente era bom Ela meio que dava Um selo de qualidade Não era isso O Diego Tinha um selo de qualidade E tinha um selo Million Seller Que era Aquele jogo Que tinha passado De um milhão Às vezes mudava a capa Mudava até A cor da Da fita Então Era bem legal Isso que você tinha A Nintendo tinha como Demonstrar Que aquele jogo Era um mega sucesso Eu acho que tinha Donkey Kong Assim Mario Kart Tinha várias Várias fitas Que era desse Desse naip Você destaca Mais ou menos Quais jogos Assim Que ele marcou Na época Então Como o Juan falou O Juan tem muito mais prioridade Do que falar do que eu Porque ele é um cara Fissurado Por Super Nintendo Eu também gosto muito Super Nintendo Mas eu tenho mais O lado nostálgico Do que de quantidade De jogo Porque eu joguei Muito jogo Super Nintendo Mas o que eu joguei Joguei naquela época Confesso que O que eu joguei De Super Nintendo Depois Depois que eu cresci Ou nos tempos atuais É só rejogar jogo Que eu joguei naquela época Então muita coisa Eu deixei de jogar Mas Coisas que Assim Teve muito jogo Que naquela época Eu joguei E me divertiu muito Entre amigos Sozinho Como por exemplo Vou tirar os óbvios Assim Na verdade Vou ter que falar Super Mario World Porque foi o jogo Que veio no meu console E foi o jogo Que eu mais joguei Que eu penei Para poder conseguir Archar as fases escondidas Quando eu zerei o jogo Eu vi que tinha um monte De monstro ali Caraca De onde tem esses bichos Que eu não vi no jogo Principalmente uma caixa Assim Que tirava uma mão Que parecia até a mão do Mickey E lançava um míssel Que era um monstro De barra d'água Era um bicho de barra d'água Eu falei Caraca Eu não vi esse bicho De jeito nenhum Depois que eu fui ver Que era a fase escondida Daquela ponte lá Da Sol da Lake Se eu não me engano Mas teve jogos assim Que eu joguei Com meus amigos E isso que me marcou muito Porque teve momentos Maravilhosos Como por exemplo Interestão Superstar Soccer Ou então O Campeonato Brasileiro 96 Que era a fita Mais pirateada Esse pessoal Que pegou Ineleve Que acha que Super Bombapete Foi novidade Já tinha lá No Super Nintendo O pessoal Botava lá Pensando Como se fosse brasileiro Botava um monte de coisa Escrito em castelhano E a gente jogava Super maneiro Tinha o Romário Tinha o Bebeto Tinha todo mundo Lá naquela parada E eu nem sou um cara Que jogou a gente de futebol Mas na época Como tinha jogadores brasileiros E o cara falava quase que português E a gente juntava A gente juntava a galera Pra jogar junto Teve o Dragon Ball Dragon Ball Super Votar em 2 Se eu não me engano Que o jogo Era todo em japonês Que a gente penava Pra conseguir entender O que era A gente conseguia Tinha que decorar Como é que botava Versos pra jogar junto Pra gente jogar Porque se divertia muito Bomberman Que a gente alugava Multitap Pra poder colocar 4 controles Assim Cara Teve muito jogo Que me marcou Não só pela qualidade top Eu tenho um top 5 O Juan Vai quase me matar aqui Mas eu fiz um top 5 De Super Nintendo Mas foi um top 5 Assim Dos jogos que me marcaram E que eu joguei muito Lá eu tenho jogos diferentes Como Tocona Trigger Blá blá Jogos já marcados Mas Esses que eu falei aqui Eu achei interessante frisar Porque foram jogos Que me marcaram Jogando com amigos E isso é uma coisa Que a Nintendo Traz pra você Por mais que o Nintendo Super Nintendo Tenha muitos jogos Single player Os jogos Assim Multiplayer deles Foi o que Introduziu Esse jeito Da Nintendo Ser Que é De entreter Você e todo mundo No mesmo ambiente Na mesma sala E você Qual seria Mais ou menos Os seus destaques Assim Pra jogos Que você jogou Na época E que até hoje Você tem assim Em mente Bate aquela Aquela saudade Aquela sensação De nostalgia É Eu iria sofrer Mais ou menos Igual ao Juan Pra fazer uma lista Que eu tentaria fazer Também um top 100 Aí cara Seria mesmo sofrido Mas Jogos que me marcaram Muito Assim como O Diego falou Cara International Superstar Soccer Tipo foi uma febre Todo mundo Que se reunia Aqui em casa Pra jogar Top Gear Todo mundo Vinha aqui em casa A gente fazia Racha de Top Gear Era muito legal O Tartarugas Ninja Aquele Biriamp E assim O jogo que mais Marcos Tartars in Time É Big Apple 3 Super Metroid Super Metroid Pra mim É o jogo Assim que Número 1 Pra mim Do Super Nintendo Foi um jogo Assim que Quando eu joguei Eu pirei Naquele jogo Fora os outros Não dá É Killer Stink Mortal Kombat Street Fighter A trilogia toda Do Donkey Kong E F-Zero Meu Deus Não dá É muito jogo Não fala de Super Metroid Que eu chego até A me emocionar Praticamente Todo Quase todo Final de tarde De domingo Quando eu olho Só se pona Assim Eu lembro de dois jogos Que é Super Metroid E Donkey Kong Que era aqueles jogos Que eu jogava assim Eu Eu não gostava muito De jogar Multiplay Mas Multiplay Realmente Na época do Super Nintendo Foi uma febre Porque a gente Interagia ali Com a galera Com os amigos E tudo mais Jogo que Eu vejo só se pôr Que eu nem se falou Pô Se você olhar pra fora Tá claro Se você olhar pra fora Tá escuro Quando eu não jogava Com meus amigos Era Mega Man Cara Mega Man Tava na veia Assim De Super Nintendo Direto E você Tudo bem Que você vai fazer Um top mil Aí Dos melhores jogos De Super Nintendo Praticamente Porque realmente Tinha muito jogo Principalmente jogos Beat'em up Aquele jogo Briga de rua E aí Você não teria Pelo menos Alguns destaques Assim Como eu falei O Super Nintendo Tem 100 jogos De pera Né Quer ver Eu vou até dar Uns pequenos spoilers Aqui ó De 10 em 10 Eu vou pegar as posições Por exemplo A posição 10 Que eu coloquei É o Rei Leão Jogo que eu aluguei Joguei muito Aluguei várias vezes Pra poder zerar Né Aí Muita gente fala O Super Nintendo Tem muito jogo Pra criança Né Rei Leão É tido como um deles Mas cara Eu criança Quando eu joguei Rei Leão Eu demorei muito Pra zerar Uma criança Não zera Essa bagulha É difícil Cara Até porque Era difícil mesmo É difícil É difícil Aquela fase Do fogo Aquela fase Da Ziena A segunda fase Já mano O bagulho Era muito doido A segunda fase Da girafa Né É aquela fase Louca lá Eu sofri Pra passar a fase Do Ratuna Matata Que tinha que subir A cachoeira Pulando nos troncos Nossa como eu morri Ali cara Eu morri de querer Dar murro no controle E é um jogo Quando você zera Quando você termina ele Você tem uma satisfação Assim Tá ligado Uma coisa assim Legal E outra Foi na época Que foi A primeira vez Que eu fui no cinema Foi ver Rei Leão E tinha aquilo Muito forte Do filme E eu vendo aquilo O jogo bem baseado No filme A trilha sonora Era um negócio Tipo emocionante Você zerar aquele jogo Naquela época Agora você puxou esse assunto Os jogos da Disney Eram muito bons Mesmo temático de filme O Aladdin Era destruidor Aladdin era quase Era um Prince of Thess Praticamente Mas era Mais elaborado Mas era muito bom Também não era fácil Era um jogo difícil Todos os jogos do Mickey Goof Troop Cara Realmente Os jogos da Disney As pessoas falavam Que eram jogos de criança Mas era uma parada Muito difícil De criança Conseguir zerar aquilo ali E o Batman Forever O Batman Forever O Batman Forever Não O Batman Forever Tá em menos mil Porque o jogo Era muito ruim Pior que eu tenho Esse jogo Assim Assim como tem 100 jogos ótimos Também é capaz Da gente achar Uns 100 jogos ruins Porque tinha tanto jogo Também tem jogo Pra caramba É óbvio que sempre Tinha umas desgraças Lá no meio E Swat Cats Quem gostava De Swat Cats Porra Swat Cats Tá na minha lista Swat Cats É fantástico Fantástico Eu só espero Que Metal Warrior Esteja na sua lista Pelo amor de Deus Tem que estar Tem que estar Com certeza Metal Warrior Super Metroid Super Metroid Ó E eu vou te falar O Digplay O Swat Cats Ele ainda Ele não entrou No 100 Aqui na minha lista Ele tá Posição 105 Tem uma ideia Vai ter uma ideia De quanto jogo é bom O Metal Warrior Deixa eu falar pra vocês A posição que eu coloquei aqui Uns pequenos spoilers Aqui da lista Posição 50 O Metal Warrior É muito bom E muito difícil também Bom também Eu acho que eu demorei Anos pra zerar Demorei anos pra zerar Eu zerei no console Mas demorei demais Pra zerar Só fui zerar Depois de velho Comecei jogando criança Fui zerar Depois de velho Depois de várias tentativas É porque naquela época Também O que aconteceu Naquela época Os jogos Eram Fazendo um comparativo Dos jogos Da época do Super Nintendo Pros jogos atuais Hoje Não só da plataforma Nintendo Mas de um modo geral Naquela época Naquela época Praticamente Tinha Game Over Porque os continues Eles eram contados Tipo Você tinha 5 vidas E 3 continues Então Tipo Jogos como o Máscara Era muito difícil Se você finalizar Então naquela época Tinha a questão Dos continues Os continues Eram limitados Não existia Checkpoint Como hoje em dia A gente vê Checkpoint Então Tinha os continues Super limitados E um jogo Ou outro Tinha a questão Como é que se fala Do Password Não era todos os jogos Mas alguns jogos Quando você passava De fase Ele deixava lá O Password Para você Anotar uns códigos Para posteriormente Você colocar esse código E continuar De onde E mesmo assim E mesmo assim Em alguns jogos O Password Nem ajudava muito O exemplo Que eu dou pra caramba É o jogo Que inspira Meu personagem O Zombies Ate My Neighbors Você pode ter o Password Da última tela Mas você vai usar E não vai dar certo Porque ele não te traz Com as armas Ele te traz Com as armas Padrões Com as básicas Então para você zerar ele Você é obrigado a jogar Do começo ao fim Mesmo para Juntar o máximo De itens e armas Possíveis Para chegar no final Cheio O Password dele Sempre te põe Em uma determinada fase Mas com Com o básico E um kit De primeiros socorros Se você for Para depois Da vigésima tela Você vai morrer Com aquilo ali Você não sobrevive Para quem está Escutando O podcast Até aqui Já comenta aí Top 10 jogos Super Nintendo Coloque seus 10 jogos Favoritos aí Nos comentários Primeiro lugar Não recolhe Um, dois, três Então vai ver só Vai ver só Não tem como Cara O pessoal Não consegue Resumir 10 não Só Só da franquia Mario Deve ter pelo menos A metade Super Mario Mario Kart Mario Paint Mora no meu coração Indo para uma outra parte Agora aqui Do nosso bate-papo A gente já recordou Já relembrou Muita coisa aqui Do Super Nintendo Agora fazendo o paralelo Dos anos 90 Para os dias atuais É até legal Eu fazer essa pergunta Ao Juan Porque ele inclusive Semana passada Foi para a BGS E o Juan Meio que viveu Essas duas gerações Gamer A geração World Game Que é aquela geração Dos anos 90 E para essa geração Atual agora Juan Na sua opinião Fazendo o paralelo Rápido Falando sobre Não só sobre o Super Nintendo Mas sobre a questão Da geração Game em si Você acha que Futuramente Pode existir Um console Tão adorado Quanto foi o Super Nintendo Na sua época Porque querendo ou não Apesar de ter a concorrência O Super Nintendo Na época Tinha sua Grande concorrente Que era a Sega Mas o Super Nintendo Realmente deixou Um legado De Da cultura Game em si Você acha que Futuramente Possa existir Não só da parte Da Nintendo Mas de qualquer empresa Um console Tão bem Adorado assim Como foi o Super Nintendo Cara Fica Extremamente Difícil Disso daí Acontecer Porque A Nintendo Ela era A top Ela era a empresa Principal Ela tinha Um corrente Que era Sega Tudo Mas ela Que dominava E ela dominava Emplacando Jogos Com personagens Muito carismáticos Emplacava Mario Emplacou Donkey Kong Apesar de Mega Man Não ser da Nintendo Mas era um Personagem Carismático Hoje em dia A gente já não vê Personagens Carismático Sendo o foco Hoje em dia É outra pegada Não é mais aquele estilo De jogo Que domina Mas Aquele estilo De jogo Das antigas É o jogo Que marca O jogo Que fica Na lembrança Por muito tempo Hoje é muito Jogo de tiro Normalmente É o que está Pegando E sei lá Não fica Aquela lembrança Logo vem um outro Jogo de tiro Bom Um outro gráfico Legal E você logo Esquece aquele lá Eu acho que Para isso acontecer De novo Tem que ser Mais ou menos Essa mesma pegada Tipo Jogo divertido Com um personagem Marcante Sei lá Eu não consigo ver outra empresa Fazendo isso Que não seja Nintendo É engraçado Porque nos anos 90 Existia alguns elementos Existia uma coisa a mais Na questão dos jogos De videogames em si Fazendo um paralelo Assim Dos anos 90 Com os dias atuais Hoje a gente vê mais Videogame Isso assim Para a comunidade Para algumas pessoas Assim que observam Eu vejo mais Como uma coisa de status Muitos jogos Do mesmo gênero Que é parecido Antes de a gente começar A gravar aqui O DigCast Eu lembro que a gente Estava comentando aqui Sobre o jogo A gente não vai falar o nome Obviamente Para evitar Polêmicas Rage Coisa do tipo E É mais ou menos Isso aí Que o Juan falou É tipo Um jogo Simples Normal Que não tem Nenhum diferencial Assim Então acho que O O maior O maior desafio Da indústria Para surgir um videogame Tão bem querido Tão bem divertido Tão bem nostálgico Quanto foi Super Nintendo Na sua época É a questão Daquele videogame Ter aquela identidade Ter aquela Questão de A galera Gostar de jogar Estou jogando esse jogo Porque ele é divertido Ele é legal Não só por questão De status Agora Diego Fazendo a mesma Pergunta que eu fiz Ao Juan Fazendo agora você Só que de uma outra forma Você acha que a Nintendo Pode Futuramente Lançar um videogame Tão bem querido Tão bem querido Pela comunidade O game em si Como foi Super Nintendo Porque depois Do Super Nintendo Teve o Nintendo 64 Que é um videogame Muito querido Depois do Nintendo 64 Teve o GameCube Que Não foi tão querido Mas é um videogame Respeitado Aí veio o Wii E agora o Wii U Você acha que a Nintendo Pode futuramente Não fazendo Uma comparação Com o NX Que a gente nem sabe Ainda o que é Você acha que Futuramente a Nintendo Pode Lançar Um console Tão bem querido Pela comunidade De game Quanto foi o Super Nintendo Ou você acha que A magia A fonte acabou Então eu vou Responder essa E a primeira pergunta Se fez com o Juan Que eu quero Só Faltear uma coisa A questão é Acho que sim Hoje se existe Uma empresa Que pode fazer isso A Nintendo Porque a Nintendo Ela tem toda Essa essência Lá de trás Coisas que Coisa que a Sony E a Microsoft Não tem Ela não tem Esse conhecimento Ela não tem Esse legado Que a Nintendo Hoje tem Pra poder Trazer de volta A magia Que é jogar videogame Na verdade a Nintendo Sempre tenta isso A Nintendo sempre tenta Trazer a magia Que é jogar videogame Seja na novidade Nas novidades No caso de como jogar Quanto nos seus próprios jogos Você tira pelo Wii U Que o Wii U Tem jogos maravilhosos O Wii U foi um console Assim Fadado a fracasso Desde seu lançamento Mas os jogos Nele são maravilhosos Você vê que O Super Mario 3D World Você parece que está Num filme da Disney Está jogando uma animação Ali É uma parada muito maneira Coisas que só a Nintendo Tava pra fazer Toda vez que eu pego O Mario Kart 8 Pra jogar Eu fico encantado Tamanha beleza Do jogo E também Toda aquela magia Envolvida na Nintendo De ser Eu acho que Hoje Ela é a única Que pode fazer isso E o NX Mesmo a gente não sabendo Que é o NX O NX Meio que vem Com esse papel O papel do NX Hoje no mercado A gente já falou isso 500 vezes É sacudir esse mercado Mais do mesmo É Então eu acredito Que ela A Nintendo É a única Que pode fazer isso Mas só respondendo A pergunta que você fez Por Juan É o seguinte Eu acho que teve um videogame Que chegou muito perto Do Super Nintendo Que foi o Playstation Assim o primeiro Playstation O PS1 Ele chegou muito perto Do que o Super Nintendo fez Ele vendeu muito mais Do Super Nintendo Tiveram vários jogos Pra ele Vários jogos muito bons Só que o que faltou No Playstation É o que justamente Que o Juan falou Que teve no Super Nintendo Várias franquias Com personagens Vários personagens Carismáticos No Playstation Nós tivemos o Crash Ok Tivemos outros personagens Que Mega Man Acabou migrando Para o Playstation Assim como os Final Fantasy Mas não tinha Tanto personagem Marcante Tantos jogos marcantes Que são os jogos Praticamente todos Da Nintendo Não tinha no Playstation A Sony não tinha Seus jogos exclusivos Dela Sem as IPs dela Hoje a Sony tem Ela tem O Uncharted E tem outras franquias Lá que ela criou Com os personagens próprios Mas esses personagens Não tem A mesma simpatia Que o mesmo carisma Só complementar Só complementar Com o que você está dizendo É tão verdade Isso que você está dizendo Que eu concordo O Play 1 também Foi grandioso Para muitos Até mais Que o Super Nintendo Respeito quem fala isso Porque realmente ele foi Mas se você comparar As franquias Que nasceram No Super Nintendo Ou que pegaram O gancho Vindo do Nintendinho A maioria está aí Até hoje E a do Playstation Quais estão aí Até hoje Quais são os personagens Que estão aí Até hoje Do Playstation 1 Tipo Sei lá Se lembrar 1 ou 2 É muito Pode continuar O grande Chumfal Crash O Crash morreu Praticamente E nem é da Sony É da Activision Se não me engano Mega Man Metal Gear Metal Gear ainda tem Mas é da Konami Então são coisas que O Playstation foi um boom Chegou perto Do Nintendo Mas não teve esse legado Que nem o Juan falou Não tem nenhuma franquia Que nasceu Ou veio Não tem como vir Porque foi com o meu console Mas que nasceu ali No Playstation E está vivo até hoje Carregando multidões Como o Mario Zelda Que quando carrega Puxando um gancho Para você Koguma Você concorda Com o Diego Na questão de que Tanto o Diego Quanto o Juan Falou que Uma empresa Que seria Poderia fazer Um videogame Tão Tão querido Quanto foi o Super Nintendo E a própria Nintendo E a questão E a questão também Koguma Da magia dos jogos O Juan até Apontou aí Muito bem ressaltado Falando sobre A questão Do Playstation 1 Concordando com o Diego Dizendo que o Playstation 1 Realmente foi revolucionário Na sua época Só que Faltou Mascotes Tipo a Nintendo Tinha o Donkey Kong Tinha a Mario Tinha jogos ali Do universo ali Da própria Disney Da Nintendo Vamos assim dizer Que Meio que Criava uma identidade Própria da empresa Você acha que Futuramente Koguma A Nintendo Pode Lançar um videogame Tão Bem querido Quanto foi o Super Nintendo Porque a gente sabe Que nem só números É sinônimo De Como é que eu posso dizer É sinônimo De respeito É sinônimo De carisma A gente pode tirar O próprio Nintendo Wii O Nintendo Wii É o console de mesa Mais vendido Da Nintendo E tipo Eu conheço Nintendista Que não curta O Nintendo Wii Apesar do Nintendo Wii Ter uma proposta Totalmente Revolucionária E nova De jogar E ter jogos bons Ele não é uma Unanimidade Vamos assim dizer Você acha que a Nintendo Ainda Tem esse poder De futuramente Criar Um videogame Tão Bem respeitado E tão bem querido Quanto o Super Nintendo Eu creio que sim É lógico que Os tempos são outros A estratégia também São outras Se você lembrar Por exemplo Na época do Super Nintendo Ou até na época Do Playstation 1 Era muito mais Produtoras de jogos Produzindo Hoje em dia Já tá Bem mais escasso Então Mas eu creio que a Nintendo Conseguiria sim Tentar fazer um Console novo Que trazesse aquela diversão Do Super Nintendo É lógico que Essa coisa assim Que nem você citou Dos carismas Dos personagens Da Nintendo A gente via muito Na época Pela batalha Que foi Super Nintendo Versus Mega Drive Que era uma Uma briga assim De É De originalidade De criatividade Nos jogos O Diego citou Uma hora O Aladdin Do Super Nintendo Que era totalmente Diferente do Aladdin Do Mega Drive A Sega Teve que ficar lá Seis meses Se eu não me engano Ficou seis meses Pra criar um personagem Pra bater de frente Com o carisma do Mario Então tinha essa rivalidade Lá na época Que era muito forte Porque não é essa coisa Vamos dizer assim De hoje Ficar brigando Por ver qual que tá Com o FPS melhor Resolução e tal Não Aquilo lá era uma época Que brigava por jogos De qualidade mesmo Tanto que por isso Que a Nintendo Introduziu esse selo Da qualidade Que a gente falamos Então era um negócio Pau a pau A Nintendo A Capcom trazia o Final Fight Para o Super Nintendo A Sega rebatia Com o Streets of Rage A Nintendo tinha o Final Fantasy A Sega rebatia Com o Phantasy Star Então foi uma briga Assim sadia Pra todo mundo Que gostava de jogos Na época São outros tempos Mas eu creio que sim Que a Nintendo Pode repetir um sucesso A nível do Super Nintendo Mas enfim A gente falou muita coisa Aqui em comemorações 25 anos do Super Nintendo Foi uma época mágica Assim como o Kogoma O Diego E o Juan Eu espero sim Que a Nintendo Possa fazer Principalmente a Nintendo Que é uma empresa Muito querida Pela gente Pela galera Que está ouvindo O DigCast Possa fazer Um console Que foi tão querido Como foi O Super Nintendo Se o NX Não fosse console O sucessor Do NX Talvez Mas a gente espera Um dia Um videogame Que a Nintendo Faça assim Que tenha sido assim Tão querido Quanto foi o Super Nintendo Na época dos anos 90 Então é isso aí galera Estamos chegando ao final A décima primeira edição Do DigCast O podcast do canal DigPlay Quero agradecer A toda a galera Que escutou a gente Até aqui A gente falou sobre Nostalgia Relembrou o passado Falamos sobre Os velhos tempos De game É agradecer Ao Juan Por ter aceitado O nosso convite Por ter participado Desse DigCast Espero que a galera Também tenha curtido Muito Mas Diego Se despede Dos seus inscritos Galera Muito obrigado A todos Que acompanharam Aqui mais Essa edição Do DigCast Edição mais do que especial Falando do Super Nintendo Que é um videogame Querido por todos Até o cara Que é mais sonista roxo Caxista roxo Já jogou Super Nintendo E não adianta Tem sempre um joguinho Que ele vai falar Que foi muito bom Eu nunca vi ninguém Falando mal Do Super Nintendo Dos jogos E tal Porque realmente Foi um videogame Que ficou Para a história Agradecer ao Heraldo Mais uma vez Por ser o maestro Desse DigCast Ele que esquematiza tudo Se o DigCast Hoje existe É por causa dele Agradecer também Ao Koguma Que está sempre aqui No canal Junto com a gente No DigCast Já é de casa E o Juan Claro Confidado dessa vez Não tinha pessoa melhor Para falar de Super Nintendo Que o Juan Que é fascinado Fissurado pelo console E tem um canal Cinestalgin Então não tinha Uma pessoa melhor Para representar Esse DigCast Como o Juan Muito obrigado Por aceitar o convite Koguma Se despede Faz seu jabá aí Valeu galera Valeu Diego Valeu Barril E valeu Dom Ronito Muito bom Participar de mais um DigCast E valeu Todo mundo Que está ouvindo Aqui a gente No canal DigPlay E agradecer também Ao Diego E ao Barril Porque para quem não sabe Eu estava meio doente Falaram que eu tinha morrido Tinha tido uma overdose De cogumelo Mas era tudo rumor E eles esperaram Eu dar uma melhorada E a gente pôde então Gravar Esse podcast Aqui do Super Nintendo Que lógico Que eu queria participar Então valeu E galera Para quem quiser Conhecer meu canal E já sabe Cogumelo do Zelda Tem lá quadros Como o Resumo da Semana Tem Mario Maker Tem a Rosalina Sincera E tem um novo quadro aí Meloso da Nintendo Quem quiser conhecer Dá um purinho lá E agora Dom Ronito Faz aí os jabados De nostalgia Mais uma vez aí Muito obrigado aí Pelo convite Uma honra Estar aqui participando Tá bom Ouvido bastante O nome dele aí Durante O podcast O canal É focado bastante Em Super Nintendo Conto lá Bastante histórias De personagem Tem as entrevistas Lá com Algumas Personalidades famosas Aí do Mundo dos games Estou fazendo Estou fazendo bastante Pokémon lá Agora também Mas Vou voltar aqui Firme e forte Nas análises De jogos Super Nintendo Porque Não tem jeito Pareceu um monte de coisa Mas Super Nintendo É da minha vida Não tem como Agradecer Agradecer mais uma vez Fazer um jabá Fazer um jabá também Do projeto Baixo papo do Boteco dos games O qual eu também Faço parte Estamos chegando Comemorando Na verdade Um ano De baixo papo Que é um podcast Que fala sobre Tudo do mundo Dos games Nintendo Microsoft Sony Então espero que Vocês dêam Uma conferida Não só No bate papo Do Boteco dos games Mas também No canal Do Juan E do Kobuma É isso aí Espero que vocês Tenham curtido Mais uma edição Do DigCast Forte abraço A todos Até a próxima E valeu 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 E valeu